Você fica com a mente, fica bem dirente, me veja o mal, você vê esse porquê É o primeiro de cada pele, eu não, eu não tive as forças pra matar o leão Se vive seu, até te garantir, mesmo pequenininho Você pode ser mais corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão